Muita gente tem dificuldade de jogar Mega Drive numa televisão moderna, até porque o cabo não é compatível. Mas o que fazer? Será que devemos comprar adaptadores caros, cabos caros? Hoje eu apresento pra vocês uma solução de vida, o HDTV Cabo for Sega Genesis. Esse carinha aqui, ele converte a imagem do seu Mega Drive em HDMI. Será que fica bom? Vamos fazer um unboxing dele aqui agora. E olha só, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, essa daqui é a embalagem dele, tudo bonitinho, tá? A parte da frente, parte lateral da embalagem, parte de trás aqui, ó, tudo bonitinho, né? Essa cor dele, isso aqui é uma caixa bem vagabunda, tá? Uma caixa bem simples. Eu, sinceramente, eu não curti, então eu tô aqui pra falar a verdade pra vocês. Uma caixa, um papelão bem ordinário, essa parte aqui, ó, ela é torta, ela não é quadrada. Então é uma caixa que você vai ter depressão pra colocar ela na prateleira, igual eu coloco junto com as outras, porque ela não se encaixa uma em cima da outra. Ela vem muito apertada, tá? Eu vou tirando aqui, ó, aqui tem um cabinho de força, tá? Que cabo que é esse, colecionador? É o cabo de força, né? Eu puxo aqui, ó, tem um cabinho adaptador também aqui, de Mega 1 pra Mega Drive 3. Temos aqui também, é... Só temos isso, né? E aí vem o manual, não tem nem manual, isso aqui acho que é o bagulho do... Ah, nem manual não tem. Bom, enfim, só os idiotas leem o manual. E aí a gente tá aqui, ó, a Hiperkin, tem um botão de liga e desliga, tá? Aqui tá 4x3 e aqui 16x9, dependendo da televisão que você vai, da imagem, do tamanho que você quer que ela fique na televisão. Essa ponta, ela vai direto no Mega Drive 3 e essa ponta, ela vai direto no HDMI, né? Aqui também tá a parte de trás da caixinha, tá? Bem simples também, bem humilde, né? Vem quatro parafusos, não precisa abrir isso aqui porque não tem nada. E aqui é onde você coloca a alimentação. Rapaziada, continuando aqui, ó, eu instalei aqui o cabo numa televisão de 32 polegadas, ele tá sendo ligado aqui num Sega 32X, um Sega Genesis e um Sega CD, todos americanos aqui. E aí o que que acontece, tá? É só mostrando o cabeamento, esse aqui é o cabo que tá ligado no 32X, que é um adaptador, que utiliza o adaptador dele mesmo, que é esse que vem aqui na caixinha que eu mostrei pra vocês. Aqui tá a caixinha, essa parte é o HDMI, que tá ligado aqui na televisão, tudo bonitinho. E essa parte é a parte chata USB. Essa USB, você pode pegar um adaptador de tomada, ligar na tomada, não tem problema. Ou você pode ligar na saída da televisão, ou você pode ligar em outro console aleatório. Agora, no caso aqui, ó, eu liguei aqui no Playstation 2, só que o Play 2 tem que tá ligado e tá cheio de poeira, confia. E aí o que que acontece, você pode ver que tem dois riscos, porque eu já gravei mais de uma vez, na verdade são três. E aí o que que acontece, a gente liga e tem uma curiosidade bem legal sobre esse cabo aqui, ó, tá? E antes de eu falar sobre essa curiosidade, eu peço pra você que é novo aqui no canal, deixar seu like, se inscrever e se possível compartilha com mais dois, três amigos que curtem Mega Drive, que isso vai me ajudar demais, borracha. E aí, ó, funcionando perfeitamente, qualidade de imagem é top, só que tem os prós e os contras, né? É, vamos falar aqui, ó, a qualidade aqui, ó. Como vocês podem ver, mano, a imagem funciona perfeitamente, mano. Os gráficos, o pixel perfeito. Ali, ó, ó que da hora, tá vendo? Agora, tem um ponto negativo. O áudio desse aparelho, ele é mais baixo, eu tenho que aumentar o volume da televisão pra ouvir, tá? Isso aí não é um ponto tão negativo, né? Se eu deixar de perto pra vocês verem o pixel, né? Bem, bem feito, bem, bem trabalhado, tá? Ele não possui delay. Eu ouvi gente falando que possui delay, mas ele não apresenta delay. Lembrando que eu testei aqui no Mega Drive 2, no Mega Drive 1, esse aqui é o 1 e o 2 da Tectoy, o 1 japonês e o Genesis americano. Então, eu tô testando nesses aí e eu não tive nenhum delay, não tive nenhum atraso. Porque o problema é o áudio, que ele é um pouco mais baixo, mas aí você aumenta o volume da TV e tá tudo certo, favela venceu. Sobre as conclusões finais, esse aqui é o cabo do 32X original, tá? E esse cabo, ele é o verdadeiro, por quê? Porque ele tem esse negócio aqui no meio. Alguém sabe me dizer o que é esse negócio aqui no meio aqui do cabo? Esse tipo de bujãozinho aqui? Se alguém souber, explica pra mim pra que serve essa função. Porque esse é o original do 32X de época. E esse que vem aqui, ele não tem esse bujãozinho aqui no meio, tá? E aí eu testei várias vezes com esse cabo e ele não funcionou. Então, tipo, o cabo original da Hyper Spin, né? Essa caixinha, ela não funciona com o adaptador original, né? E no caso, você tem que usar o próprio cabo dela mesmo. Esse outro cabo, que é um cabo que vai no 32X, é um cabo que vem do 32X mesmo, exclusivo. Ele é um adaptador, né? Porque originalmente, esse Hyper Spin, ele funciona no Mega Drive 3, né? Que tem entrada menor e tal. Mas graças a um adaptador desse, você consegue colocar nos outros Mega Drives, que são esses que eu tô apresentando. Sobre a qualidade de imagem, simplesmente perfeita. Não tem delay, não tem atraso. Eu vou mostrar aqui, ó. Deixa eu apertar aqui, ó. Fazer a mágica aqui. Pra 4x3, né? Então a galera quer saber, ó. A imagem, ela fica assim. Colecionador, mas tem uma faixa na lateral. Bom, essa faixa, ela sempre vai continuar aí, tá? Isso é normal das televisões aí. Eu não sei o porquê explicar. Quando você liga na TV de tubo, essas faixas, elas não aparecem, tá? Mas assim, a qualidade de imagem, graficamente aqui, mano, você vê que é um negócio muito bem feito. Você vê que os risquinhos, ponto, tudo centralizadinho, tudo bonitinho. Então vale muito a pena comprar um cabo desse. E aí tá a imagem. Eu vou, só pra vocês terem uma ideia, vou colocar a tela cheia. Novamente. Então a gente muda aqui, ó, pra tela cheia. É só você virar o pininho, não tem problema, tá? E aí ele deu tela cheia pra um lado, né? Em cima ele ficou faltando quase dois dedos. Embaixo tem quase dois dedos também. E aqui ele ficou faltando quase três dedos. Quando dá tela preta aqui, não dá pra perceber. Mas quando entra numa apresentação, aí você já acaba vendo essas laterais, esses cortes nas laterais. Você pode ver que o pixel perfeito tá ali, ó. Super bem detalhadinho, super bem centralizado, né? Por que que tem esses cortes? Bom, esses cortes eu não sei dizer, mas eles acontecem. Talvez fosse uma placa de captura diferenciada no rolê, não teria isso, tá? Mas isso não atrapalha em nada a sua gameplay. Quem faz streaming, quem gosta de fazer jogatina online, fazer live, consegue arrumar isso via OBS Studio, esticando a tela, né? E assim você tem uma gameplay perfeita sendo mostrada na sua tela. Claro, é só se você quiser. E olha só, a nível de curiosidade, esse aqui é o cabo que vem no Hyperkin, tá? É o cabo que não tem o bujãozinho. Se alguém souber a diferença pra por que que esse tem o bujãozinho e esse aqui não tem, põe pra mim no comentário. Mas um outro detalhe que eu tenho que ressaltar é que essa entrada aqui, ela é um pouquinho mais bamba. Como assim, colecionador? Você coloca ela no Mega Drive e tipo, você tem que pressionar ela com força atrás do Mega Drive pra encaixar perfeitamente, tá? E isso não é um Mega Drive. São todos os Mega Drives, tá? Você vai colocar, você tem que colocar ela até o final, porque senão a imagem, ela não vai aparecer. Você vai ter um certo problema com isso, tá? Então, às vezes, se essa parte aqui estiver meio suja, estiver impedindo o negócio de entrar, né? Às vezes vai demorar pra você conseguir a imagem. Diferente desse outro aqui, ó, que funciona... Que esse outro aqui, ó, que funciona de primeira, você coloca, vai. Só que esse aqui você tem que fazer mais força. Então, se você é uma pessoa que fica colocando e tirando isso aqui dentro do aparelho, né? Tirando do aparelho, né? Fazendo força, né? A longo prazo, você vai acabar danificando essa parte aqui, né? De tanto você ficar tirando e colocando. Mas, isso aqui é apenas um detalhe aqui que eu gostaria de mostrar pra vocês. Ah, e chegamos na hora boa, na hora das curiosidades. Claro, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa seu like, porque isso me ajuda demais. Ou então, considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o Pix no colecionador. Se você acha que esse trabalho meu vale a pena, qualquer valor ajuda demais. E aqui, a gente tem aqui, ó, o nosso cabo que a gente fez a demonstração. Esse aqui é o Retro Scale. Esse aqui, ele também faz um Up Scale, tá? Ele também vem com dois cabos. Esse aqui é diferenciado no rolê. Ambos fazem a mesma função. Mas, será que esse aqui é melhor que esse? Já no nosso próximo vídeo, você vai descobrir qual desses dois cabos, ele entrega a melhor qualidade possível. Assistiu o vídeo inteiro? Então, digita pra mim a palavra cabo no comentário. Que assim eu vou saber que você é um borracha emocionado. Eu deixei na tela os últimos vídeos. Galera, não se esquece de compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda demais e fortalece o rolê, deixa seu like aí. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!